Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Gente, eu tô trazendo aqui mais um projeto. E esse projeto é uma vental. Pessoal, ele tem as mesmas medidas do que eu fiz no vídeo anterior. 60 de largura por 70 de altura, tá? E eu tenho ele pra nós fazermos aqui. E aqui nós temos essa parte que é dos cintos, essa parte que vai no pescoço, que eu vou deixar aqui do lado. Essa parte que nós vamos fazer as bainha, tá? Por todo ele. E essa parte aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Nós vamos fazer assim, gente, ó. Ele é cortado igual o outro, tá? Aqui, essa partezinha aqui vai ser aqui do bolso, tá? Esse bordado inglês aqui vai no bolso, então, nós vamos fazer depois. Esses dois, essas duas fitas aqui de veludo, nós vamos usar aqui, tá? Nós vamos usar essa faixa de tecido com bananas e esse bordado inglês aqui, tá? Então, como que nós vamos fazer? E aqui nós temos, então, o nosso avental. Aqui embaixo, como a gente faz com os tecidos de pano de prato, nós vamos colocar aqui uma faixa, tá? E essa faixa, nós vamos colocar essa faixa aqui, tá? Como aqui eu vejo que as bananas estão mais com a parte de baixo delas pra baixo, eu vou colocar assim, não vou colocá-la virada, tá? E aqui, como o meu avental é xadrez, pessoal, eu vou conseguir seguir, ó, pra colocar a minha faixinha pelo risco do xadrez, tá? Então, eu vou colocá-la aqui, vou fazer duas costuras colocando ela aqui, ó, e depois eu vou decorar ela aqui, tá? Então, vamos lá. A primeira costura aqui, eu vou seguir este risco do xadrez aqui, tá? Eu vou deixar esse pedaço mais aberto aqui pra baixo, tá? Ó. Então, eu venho aqui, ó, seguindo o xadrez ali, vou passar aqui, ó, uma costura. Não é difícil. Eu rasgo os meus tecidinhos, por isso que às vezes eles ficam encolhidos e eu não passei. O bom é, o bom é passar, pessoal, as faixinhas antes, tá? Não passei, agora eu não vou voltar na máquina, no ferro. Eu vou continuar colocando ele aqui. Aqui eu venho agora, fazendo a minha segunda costura aqui. Este aqui ainda vai ser assim, porque ele é xadrez, tá? Então, pra destacar, vou colocar isso aqui. Mas, eu tenho uns projetos aí, que daí ele vai ser de uma cor só, que vocês vão amar, gente. Aqui eu vou descer também, ó, aqui pra baixo. Porque aqui nessa parte de baixo, nós vamos colocar o nosso bordado inglês, tá? Este é o pequenininho do bolso, este é o grande. Só temos que cuidar o lado, onde está o avesso e onde está o direito, tá? Aqui eu vou botar ele um pouquinho mais pra baixo. Então, eu vou abrir ainda este pedacinho aqui. Porque eu não quero que ele me tome muito da parte daqui de cima. Então, eu vou colocar ele mais pra baixo aqui, ó. Aqui não faz mal que não pega bem em todo ele, que tem essas curvinhas. Porque depois a outra costura vai vir mais aqui embaixo, e a outra vai vir mais em cima. Daí, vai dar certinho, não tem como ele escapar. Essa aqui é apenas uma costura de segurança. Aqui a gente corta agora e vem aqui, ó, trazendo. Eu vou cortar também, eu vou trazer aqui agora, ó, a nossa fita de veludo, tá? Aqui, que vai ficar em cima ali e aqui em cima, tá? Vou fazer primeiro a parte que fica por baixo. Ó. 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 A gente agora vem fazendo a outra, é idêntico com o passa-fita, gente. E aqui no avental, ela vai combinar perfeito. Porque esse verde aqui, ele tem bastante branco. Tá? Olha aí. Beleza, todo ele costuradinho. Vamos cortar os fios. E agora, nós vamos fazer a outra parte de cima com o nosso outra fita de veludo. E tem o pano de prato também, que eu fiz assim, gente. Ficou beleza. Vocês têm bastante dessa tutinha aí, ó. Podem aproveitar pra fazer esse tipo de trabalho, que fica bem bonito. Ó. 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 Tá, pessoal? Vou pegar aqui a minha tesoura pra nós refilar. Se a gente vai refilar, ó, ele vai ficar pronto pra nós colocar os nossos tecidinhos pra fazer as faixinhas do lado, fazer as bainhas do lado, ó. Então, aonde sobrou aqui, a gente já pode tirar, ó. Feito isso, ó. Aqui, ó. Olha aí, ó. Só que a gente não vai fazer aquela bainha como a gente faz no pano de prato. Nós vamos fazer uma bainha aqui, pessoal, que vai... A gente vai costurar aqui pelo lado direito, tá? É com essa faixinha aqui. Depois, nós vamos fazer o bolso, tá? Nós vamos pegar esse aqui, ó. E vamos costurar aqui. Vamos desvirar pro lado avesso, tá? Com um pouco de arremate, tá? Olha aí. E agora aqui a gente corta, tá? Aqui a gente vai cortar, ó. E vamos lá passar no outro ladinho aqui. Que são as nossas cavas. E vamos lá. E agora, a gente corta também, ó. E aqui, eu já vou tirar essa partezinha aqui. Esse que sobrou aqui, tem mais coisa pra nós fazermos. Ó. Agora, nós vamos virar ela pelo lado, aqui no lado avesso, ó. E vamos passar a nossa costura aqui, ó. A primeira costura aqui, nós vamos passar logo aqui, ó. Deixando, logo após a costura, deixando esse aberto, ó. Tá? Vou trazer ele ali, ó. Fica muito lindo, gente. Ó. 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 Aqui, ó, quer ver? Agora, nós vamos fazer isso daqui, gente, ó. E vamos passar uma outra costura aqui, ó, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou ir dobrando com a mão mesmo. Mas, eu fiz aí no outro, que eu dobrei com o meu... Essa parte aqui, eu fiz com o meu corta-fio. Mas, daí, por esse lado, eu não consigo. Mas, do outro lado, eu consigo com o corta-fio. Tá? Ó, essa parte tá pronta, gente. Olha aí. Olha que lindo que fica, e fica lindo com essas duas costuras. Tá? Vamos no outro ladinho. Tá? E vamos colocar ele agora assim pra cá, ó. E vamos passar aquela primeira costura ali, ó. Vamos fazer um arrematezinho. Olha aí, gente. Ó, feito isso aqui agora, ó. Agora, eu vou vir por aqui, ó. De cima pra baixo. Que eu vou mostrar pra vocês como a gente pode fazer também com o nosso... Ó, com o nosso corta-fio, ó. Feito esse agora, gente. Olha só aqui, ó. Os dois ladinhos estão prontos, ó. Tá? Olha aí, ó. Então, falta essa parte de cima e as laterais e a parte de baixo. Aqui nós vamos refilar, ó. Pra não ficar essa parte grossa aqui, ó. Que era da orelha. Ó. E aqui a gente vai também colocar aqui um pedacinho deste. Ou desse outro pedaço pequeno que nós temos aqui, ó. Vamos ver se esse pedaço pequeno não dá a lateral. Se der a lateral, a gente vai fazer pra lateral. Ele não chega pra lateral. Então, nós vamos fazer com ele a parte de cima aqui, ó. Vamos costurar aqui, ó, pelo lado direito. Tá, ó? Aqui nós já vamos deixar uma partezinha pra dobrar aqui, ó. Tá? E vamos lá. E aqui, pessoal, a gente vai cortar essa sobra deixando uma parte, ó. Pra dobrar pra dentro. Com o arremate. Ó. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa aqui, gente, ó. Vamos fazer isso daqui. Tá? Botando as costuras pra fora. E passar essa primeira costura aqui, ó. Ó. Com o arremate. Tá? E aí, ó. Tá? Tá? Olha aí, ó. Aí, aqui, tem uma costura. Agora, nós vamos virar, tá? Vamos tirar ele aqui, ó. E vamos dobrar. Ó. Pra nós fazermos a outra. Dobradinha ali, ó. Começamos com arremate, tá? E aí, nós podemos também fazer com o nosso corta-fio, ó. Ó. Isso aqui, ó. Com arremate. Beleza. Gente, fica bem firme, fica uma ventral bem forte. Olha aí, agora. Vamos cortar esses fios aqui primeiro. Gente, olha que coisa linda, ó. Olha o lado direito, ó. Beleza, gente. Olha só. Tá? Tá? Agora, então, a parte de cima aqui tá pronta. E nós, agora, vamos fazer as laterais. Tá? As laterais. Vamos ver aqui. Vamos pegar essa parte. Vamos pôr a tesoura pra cá. Essa parte da lateral aqui, ó. A gente vai fazer igual, ó. Só vamos deixar uma dobra. Vamos dobrar ele assim, tá? E vamos começar aqui, ó. Vamos fazer um pequeno arremate, ó. E vamos descer. Eu tô achando o máximo essa bainha aí. Aqui, a gente já pode cortar. Podemos cortar rente, porque ali não tem ainda a bainha. Esse pedacinho sobrou. E agora, pessoal, nós vamos fazer... Virando as costuras, tá? Olha aí, ó. Nós vamos fazer essa costura aqui agora, ó. Pode ser também pelo lado direito. Não tem problema. Um pouco de arremate. Olha aí. Agora que a gente fez esse daqui, pessoal, nós vamos fazer o outro. Aqui agora, ó. Aqui a gente vai dobrar também, ó. Igual como a gente já fez nas outras partes do nosso avental, ó. E vai costurar. Com arremate. Nessa posição, a gente consegue virar ele assim. Não precisa usar a mão, ó. Pronto. Pronto. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aí como ficou. Olha só. E olha só aqui aonde tem o... A faixa. Olha que lindo. Olha aí, ó. Ó. Tá? Agora eu vou cortar, porque faltou... Faltou desse aqui. Eu vou cortar mais um pouco ali e vou fazer o outro ladinho. E a bainha de baixo também. E já volto aqui com vocês, tá? Pessoal, aí eu tô voltando aqui pra mostrar pra vocês, ó. A bainha que eu fiz na parte de baixo. Fiz a outra lateral, tá? E agora, pessoal, é só o cinto, o bolso e a parte que vai no pescoço aqui em cima. Então, pessoal, nós vamos deixar essa parte aqui um pouco parada, tá? Olha aí. E vamos fazer as outras partes. Vou fazer com vocês aqui, primeiro, o bolso. Tá? Aqui, pessoal, eu vou fazer a parte que o meu bolso, ele tá mais comprido. Eu vou fazer. O meu bolso aqui tem 25 por 27, tá? Vocês podem ver que ele não é muito mais comprido do que a largura que ele tem aqui, tá? Então, por aqui, eu vou colocar, ó. Aqui, ele está com direito pra cima e eu coloquei direito aqui também, tá? E eu vou prender aqui, ó, o meu bordado inglês, tá? Ó. Cortar ele aqui, ó, essas linhas, pra não atrapalhar, ó. Quer dizer, aqui é o avesso e aqui é o direito do bordado, tá? Eu vou fazer um arremate, ó. Esse lado que eu botei aqui, ó, pra explicar melhor. Acho que eu não expliquei direito. Esse lado aqui é o avesso, tá? Esse lado aqui é o direito, tá? Esse lado aqui é o avesso, tá? Então, gente, agora eu vou virar ele assim, ó. Assim, tá? E vou pegar uma partezinha do bolso aqui, ó, e virar junto pra cá, ó. Tá? E vou passar aqui uma costura, ó. Tá? Ó. E essa costura, ela é pra vir em cima aqui, ó, do meu tecido xadrez, ó. Tá? Feito isso, a bainha do meu bolso tá pronto. E o meu bordado inglês está aqui, tá? E agora, feito isso daqui, ó, eu vou dar uma refilada aqui, ó, tirando essa partezinha que sobrou. Já tirando também os fiozinhos, tá? E agora, nós já vamos, então, colocar o nosso bolso no nosso avental, tá? Esse bolso, eu não quero que ele fique lá embaixo, tá? Eu quero que ele fique bem mais pra cima aqui. Por isso, eu vou colocar ele aqui assim, ó. Tá? Só, porém, no mesmo tanto que sobra aqui, tem que sobrar aqui, tá? Então, aqui, pessoal, vou usar o meu próprio... Isso aqui é mais uma ideia que eu vou deixar pra vocês, tá? Que vocês podem usar. Ah, vocês tendo uma tesoura, uma tesourinha, ó. Vocês podem usar pra medir as distâncias, sim, tá? Não é obrigado a ser régua, ó. Aqui, eu vou medir o meu assim, ó. Botei ele ali, ó. E ele deu aqui, ó. Ele deu bem aqui, ó. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Vendo? Em cima aqui da minha... E vou medir, ó. Tá vendo? Bem certinho, ó. Tá? Que ali pegou em cima, então, ele pode ficar fora lá, ó. Bem certinho. Agora, eu posso, então, alfinetar aqui, ó. E costurar o meu bolsinho. Eu vou alfinetar ele aqui, porque eu quero que ele fique aqui, tá? E vou costurar ele. Vou dobrar uma borda. Ó. E vou começar a minha costura. Agora, eu venho dobrando ele. Aqui, ó. Aqui, eu vou até usar o meu... Ó. O meu corta-fio... Pra... Dobrar. Ó. Aqui embaixo, eu vou dobrar também, ó. Agora, eu venho pra cá, ó. Aqui, eu já posso tirar esse fio. Aqui embaixo, tem um fio que eu já posso tirar também. Eu fiz arremate. Tá? Olha aí. E... Agora, é só vir costurando. Assim, no tecido xadrez, é muito legal da gente costurar, gente, ó. A gente consegue vir direitinho, ó. Tá? Aqui, eu já posso agora dobrar outra lateral do bolso. Ó. E vir colocando ele, gente. Olha que lindo que ele tá ficando. Amém. Beleza, olha só. Aqui eu vou tirar o alfinete, e eu vou vir pra cá, e vou fazer uma segunda costura no bolso. Pois se ele tem duas costuras, ele fica mais forte. E bolso sempre se usa muito. Então, pra garantia... Eu prefiro fazer isso. E a distância de uma costura na outra é de um pé de máquina. Tá? Ó. Prontinho. Bolsinho colocado, olha aí, ó. Avental praticamente pronto, só faltam os cintos. Agora, nós vamos deixar ele dobrado. E vamos fazer os cintos, tá? Eu vou fazer os cintos e volto com vocês. Vou fazer o cinto, vou colocar e volto aqui com vocês. Voltei, pessoal. Fiz os cintos, tá? Como a gente fez nos outros, tá? Coloquei, tá? Coloquei, tá? Coloquei a parte aqui que vai no pescoço, tá? Então, o nosso avental está pronto. Talvez vão encontrar ainda alguns fios, né? Pra gente tirar. Isso é normal. Eu não fiz ainda a limpeza nele, tá? Mas o mais, ele tá prontinho, pessoal. Olha que lindo que ficou esse avental. Olha aí. Olha só. Bolso, tudo. Pessoal, é muito lindo. Depois eu vou tirar uma foto. Vou deixar de capa aí pra vocês, tá? Pra vocês, então, entrar e dar uma olhada. Eu fiz umas partes que eu não fiz junto, porque já tem... Essas mesmas partes já tem aí, tá? Nos outros vídeos dos outros aventais. Tá, pessoal? Então, aqui está o nosso avental, tá? E eu quero ler o nomezinho de umas meninas que eu não pude ler nos últimos vídeos, tá? E hoje eu quero ler pra vocês. Mandar abraço, especialmente pra essas meninas bonitas que não me responderam mais. Que não me comentaram mais nos meus vídeos. Porque as últimas que têm comentado aqui eu até lembro, tá? Mas eu sinto saudade do comentário delas. Porque muito me alegrava e muito me animava os comentários das minhas lindas. E hoje, nesse vídeo, eu vou deixar... Vou ler o nomezinho delas. Se elas não quiserem mais deixar lá nos comentários, eu vou fazer uma lista nova das outras meninas que estão deixando lá. E vou anunciar o delas. Porque aí, se elas não querem mais, né? Paciência, né? Mas eu sinto muita falta de vocês, minhas queridas. Lá no meu... Nos comentários lá dos meus vídeos. Os vídeos-aula. Tá, minha linda? A primeira que tá aqui nessa lista é a Marisa Silva, de Viamão, Rio Grande do Sul. Alzira Moretti, de São Paulo. Ana Piacim, de Nova Esperança do Sul. Maria Cristina, de Aracaju, Sergipe. Neuza Sabino, de Itacoacituba. Elizabeth Giraldelo, de São Paulo. Márcia Tavares, de São Paulo. Divani Alves, de Florianópolis, Santa Catarina. Cida Vieira, de Rolândia. Maria Cavalcante, de Cabo Santo Agostinho. Neuza Maria, de Oliveira, de Mato Grosso do Sul. Eva Ferreira, do Rio de Janeiro. Maria Costa, do interior de São Paulo. Márcia Vilar, de Seropédica, Rio de Janeiro. Elayne, de Maracanã, do Rio Grande do Norte. Maria José, de Campinas Grande, Pernambuco. Maria de Lourdes, do Ceará. Zezé Paiva, do Rio de Janeiro. Zilda Lopes, de Zona Oeste. Francisca Quaresma, do Piauí. Fátima Farias, do Rio de Janeiro. A Edmécia Rocha, de Salvador, Bahia. Essa ela tem comentado. Até ela tem visitado o canal Mãos de Ouro também, que é um canal de pintura que eu tenho. O meu abraço vai bem forte também para você, minha linda. A Vera Marcal, de São José, do Rio Preto. A Noemi Alves, de San dos Santos, de Osório, Rio Grande do Sul. A Maria Almi, dos Santos, de Osório, Rio Grande do Sul. José Falobo, de Canguaratema, Rio Grande do Norte. Valdete Majeski Barone, do Espírito Santo. Itamara Leal, de Chapecó, Santa Catarina. A Tereza Rocha, que sempre está comentando ainda, que é de Tupã, São Paulo. A Maria José Carvalho Silva, de Sítio Novo Maranhão. Maria Eugênia, de Fortaleza, Ceará. Antônia, de Guaíra, São Paulo. Ilza Garcia, de Rio Par, do Rio Grande do Sul. Elaine Souza, de Passos, de Minas Gerais. Madalena, de Campinas, São Paulo. Wanda Ferreira, de Sinopis, Mato Grosso. Lili Santos, de Jequié, Bahia. Mariquinha, da Penha, São Paulo. Hilda, de Oliveira Souza, de Cruzeiro do Oeste. Aparecida Santos, da Bahia. Ana Dias, de Santos, São Paulo. Vera Lúcia, de Lavras, Minas Gerais. Karine, de São Luís do Maranhão. Bárbara, de São Paulo. Maria Paulino, de São Paulo. Andréa Siqueira, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Linda Aura, de Mato Grosso do Sul. Luzinira Pereira, de Praia Grande, São Paulo. Ângela Cacá, de Vitória, de Santantão, Pernambuco. Dilma Brito, de Montes Claro, Minas Gerais. Jô Frutas, de Ponta Grossa, Paraná. Lindalva, de Barauna, Paraíba. Rosineide da Silva, de Águas Preta, Pernambuco. Vera Lúcia, de Santo Amaro, São Paulo. Rosimere Baruel, do Rio de Janeiro. Silvana Garcia, de Rondônia. Naime, de Joinville, Santa Catarina. Maristela, de Laje, Santa Catarina. Clarice, de Marília, São Paulo. Nilza, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Geralda Ferreira Queiroz, de Brasília. Margarida Maria, de Fortaleza, Ceará. Soeli, de I, da Iatuba, São Paulo. Climenez Conceição, do Rio Grande do Sul. Maria Francisca, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Vera Lúcia, de Xambiá, Tocantins. Jaqueline Tishman, de Recife. Rosevânia Chile, de Arapiraca, Alagoas. Rose, do Rio de Janeiro. Vera Lúcia, de Orilândia, Norte-Estado do Pará. Graça, de Belfort Roxo, do Rio de Janeiro. Cristina Alves, do Rio de Janeiro. Neuza Almeida, de Bocaiúva do Sul, do Paraná. Luzia, de Cruzeiro, São Paulo. Tereza Pinheiro Fernandes, de São Paulo. Marilda Ângeles, de São Paulo. Maria de Fátima Silva Ferreira, do Rio de Janeiro. Rosa Maria de Várzea Grande, Mato Grosso. Raquel Santos da Silva, de Bahia, Vale do Jaquiriçá. Bete Rodrigues, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Patrícia Cavalcante, de Santana, de Panaíba, São Paulo. Josefa Maria da Silva, de Cajamar, São Paulo. Edna Penaves Floriano, de Campo Grande, Minas Gerais. Ananete Costa, de Goiânia. Neuza Santos, de Euclides da Cunha, Bahia. Dona Éden, de Itapevi, São Paulo. Maria Dias, de Tatuí, São Paulo. Cláudia Oliveira, de Itaguai, Rio de Janeiro. Maria Regolinde, Caça Pava, Vale do Paraíba, São Paulo. Zilda, de Rio de Janeiro. Cleir Margarida, de Santa Catarina. Maria Suzana, de Campo Grande, Rio de Janeiro. Suzana, Rio de Janeiro. Maria Cardoso, de Presidente Prudente. Maria Mendes, de Rondonópolis, Mato Grosso. Alessandra Paiva, de Jundiaí, São Paulo. Edith Lara, de Valinho, São Paulo. Neuzeli, de Piracayá. Dionésia Carvalho, de Manaus. Lara Leite, de Atibaia, São Paulo. Maria Marlene de Sousa, de Tabuleiro do Norte, interior do Ceará. Valquíria, de São Paulo, capital. Eliane Muniz, de Cruz das Almas, Bahia. Ana Lúcia, de Minas Gerais. Arlinda, do Paraná. Luartes, Luciana e Boterama, Bahia. Claudete Carpina, de Porto Velho, Bahia. Rosana Dorta, de Assis, São Paulo. Ivone Arcanjo, de Santa Luzia, Minas Gerais. Lindalva Vieira, do Recife. Nilda Silva Santos, de Aracaju, Sergipe. Márcia Vieira, do Rio de Janeiro. Eleni Solange Barbosa, de Botucatu, interior de São Paulo. Claudete Nascimento, de Curitiba. Adriana Linschisky. Adriana Linschisky me deixou um comentário lá no canal Casinha Encantada, Ateliê Helena Artes. Um beijo, um abraço para você lá também, amada. De Bom Jesus, Rio Grande do Sul, Adriana. Paulina Araújo, de Salvador, Bahia. Lúcia Lulu, de São Paulo, capital. Lena Silva, de Belém, do Pará. Marina Lúcia Antônio, da cidade de Piracayá. Raquel Santos, da Silva, de Mutuípe, Bahia. Edmécia Edmilia Emília Alves, de Região dos Lagos e Guaba Grande. Regina Silva, de São Paulo, perto de Ribeirão Preto. Aparecida, de Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Eva Maria, de João Pinheiro, Minas Gerais. Maria das Graças, de Oliveira, de Aracaju Sergipe. Manuela Lopes, de Portugal. Adra Pedrosa, de Capanema, do Pará. A Adra também tem comentado. Tenho lido muito os teus comentários, minha linda. Continue assim, minha bela. Que Deus lhe abençoe. E a todas as outras também, mas eu peço que elas voltem a comentar lá. Eliana Barros, Elaine Barros, de Vitória, de Santo Antão, Pernambuco. Romilda Maria, da Borda da Mata, Minas Gerais. Janete, de Itanhae. Soeli Martins, de Minas Gerais. Eliane Alves, de Fortaleza, Ceará. Ozibel, de Santo, de Santa Rita, Pernambuco. Nilza Reinovo Valério, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Rosane, de Macaé, Rio de Janeiro. Maria do Carmo, de Petrópolis, região serrana do Rio. Ilse Lima, de Morada Nova, Ceará. Marlene, de Pernambuco. Eleonora, de Campinas, São Paulo. Maria dos Santos, de Goianás e São Paulo. Roseli, de Guararapes, São Paulo. Roseli, sinto saudades dos teus comentários, querida. Eram os comentários tão gostosos de escutar, ler aquilo lá. Sempre animada, querida. O que aconteceu com você, volta a comentar. E a todas as outras que não estão comentando, voltem a comentar. Isabel Nascimento, dos Santos, de Juiz de Fora. Everton Barros, de Uberlândia. Cláudia Aguete, de Sapucaia, Rio Grande do Sul. Maria Garcia, de Jocobina, Bahia. Maria Rosa, de Silvânia, Goiânia. Zenaide Martins, de Sabará, Minas Gerais. Roseli, de São Paulo. Elenusa, da Cunha Martins. De Calcaia, Ceará. A todas essas meninas. E tem mais umas aqui, tá? Umas meninas que eu tenho anotadinhas aqui, que eu vou achá-las aqui, ó. Do Ateliê Helena Artes. Aqui, ó. Raquel Santos, de Mutuípe, Bahia. Continua mandando, deixando seus comentários. Ateliê Mimos e Laços, de Paverama. Manuela Cristina, de Catalão, Goiás. Ateliê Lar Doce Lar, de Paverama. Maria Cristina, de Aracaju, Sergipe. Tereza Rocha, de Tupã, São Paulo. Rosineide Melo, de Recife. Josi Furtado, de São José dos Campos, São Paulo. Maria Modesta, de Praia Grande. Maria José Cavalcante, de Cabo Santo Agostinho. Lindalva, de Baraúna. Neuza Maria de Oliveira, de Campo Grande. Essas últimas que eu li agora, elas ainda estão deixando lá os seus comentários. Mas tem a maioria que, eu não sei se tiraram férias, mas talvez estão voltando, né? Que voltem a comentar, deixar seus comentários ali no meu cantinho, tá, gente? Aqui tem mais uma, ó. Marina, de Campina, São Paulo. Tereza Rocha, de Tupã, repetiu. Elenusa e Antônio. Adra Gomes. Raquel Santos, de Mutuípe, Bahia. Ângela Cacá. Lindalva, de Baraúna, Paraíba. Cristina de Manoela. Cristina Manoela, de Entre Fios e Novelos, de Catalão, Goiás. Marilda Garcia, de Natal, Rio Grande do Norte. Maria Modesta, de Praia Grande. Elenusa Margadona, de Ibitinga, São Paulo. Ela tem o canal dela lá, Elenusa. Edmécia Rocha, de Salvador, Bahia. Essas últimas que eu li agora, foi as que eu peguei por último seus nomezinhos, mas já são repetidos de antes. Mas, da semana que vem em diante, eu vou pegar tudo uma lista nova. E vou falar somente os que estiverem na lista a partir de hoje, tá, amada? Vou começar desde já, desse vídeo aqui do Avental Xadrez. Todas que deixarem lá, deixo o endereço que eu vou deixar o... Vou ler o nomezinho nos próximos vídeos semana que vem, ok? Então, ficam todos na graça, na paz de Deus. E o meu abraço vai pra todos os inscritos, pra todos que têm visualizado, pra todos que têm deixado comentário, pra todos que têm compartilhado o vídeo, ok? Ficam todos na graça, na paz de Deus, com esse belíssimo Avental aí, tá? Olha só. Isso aí, gente. E até o próximo projeto.